Bom dia a todos, meu nome é Vitor Vieira Vasconcelos e hoje nós vamos conversar sobre algumas relações entre ciência, tecnologia e aspectos étnico-raciais. Existem alguns temas relacionados a esse campo de conhecimento de ciência, tecnologia e sociedade que estão relacionados às questões étnico-raciais e que têm sido mais discutidos nessas últimas décadas. Então eu trouxe alguns que alguns autores consideram bastante relevantes. Um é a questão do impacto das ciências em posições de discriminação racista ao longo da história e pegando essa questão do histórico, dessa discriminação do racismo e da ciência, mostrar como que é possível superar esses estereótipos que foram criados ao longo da história e valorizar a diversidade étnico-racial. Um aspecto que é muito estudado é como que a África e os afrodescendentes, ou seja, indivíduos descendentes das culturas africanas, contribuíram para o desenvolvimento científico mundial desde alguns milhares de anos atrás até a época contemporânea. Outro aspecto também bastante debatido é como que a mídia, seja as mídias online, sociais, como a mídia tradicional de jornais, revistas, incorporam os resultados da ciência e promovem discursos sobre as relações étnico-raciais, que podem ser discriminatórias ou não. e como o outro aspecto importante é como que os conhecimentos tradicionais de matriz africana e afro-brasileira são relevantes para o desenvolvimento científico. Nós podemos traçar os primeiros debates sobre as questões étnico-raciais a partir do iluminismo, que seria por volta do século XVI, onde diversos pensadores, tanto filósofos, cientistas também, começaram a aparecer naquela época, eles participavam de um movimento que muitas vezes se chamava de iluminismo, ilustração, que ele definia o ser humano como tendo essa capacidade de aperfeiçoar, ou seja, de evoluir através do acúmulo de conhecimento, através de uma civilização cada vez mais complexa e mais capaz de entender o mundo e de agir sobre o mundo. Só que aí eles olhavam em torno também do mundo, porque aí também estavam começando as primeiras navegações, aquele período das colonizações, e eles viam uma grande desigualdade sociorracial no mundo. E aí começavam a pensar, como que nós podemos explicar essa desigualdade sociorracial, mas pensando que existiria essa capacidade do ser humano de se aperfeiçoar? Foram dadas várias respostas, algumas delas colocando que certos grupos, por exemplo, africanos, indígenas, seriam primitivos e que ainda estariam atrás do processo de evolução, mas também teve outras posições divergentes. Talvez a principal foi a de Pussaud, que ele considerava que os selvagens, ou seja, o ser humano próximo da sua condição natural, ele seria intimamente bom, com bons valores, mas que a evolução social corromperia o ser humano. Por exemplo, as ambições das pessoas, as formas de manipulação de uma pessoa sobre a outra, de vontade de poder, de dominar uma pessoa sobre a outra, corromperia esses valores que as comunidades mais simples já teriam mais inatas e que seriam, por exemplo, melhores pessoas. Lógico que o Rousseau foi como se fosse um ponto divergente. A maioria dos outros pensadores do iluminismo fazia a situação contrária, que os europeus seriam melhores do que, seriam mais evoluídos, mais aperfeiçoados do que as outras comunidades no mundo. Outro aspecto que foi muito relevante nessa história da ciência, um pouco mais adiante, foi essa aplicação do darwinismo no racismo científico. O Darwin, o Charles Darwin, ele propôs no livro dele da origem das espécies, de que as espécies evoluiriam biologicamente através de mutações e de adaptações ao meio. Então, muitos cientistas, principalmente por causa dessa grande aceitação e leitura do livro do Darwin na sociedade, começaram a aplicar esses termos, não só à evolução das espécies biológicas, mas à própria história social da humanidade. Pensando assim, por exemplo, que esse conceito de competição, de seleção do mais forte, de evolução, de hereditariedade, eles também se aplicariam à espécie humana e às raças humanas. Isso gerou duas correntes principais. A primeira corrente é o que chamaríamos de evolucionistas ou monogenistas, que eles falaram assim, que a humanidade é uma, ou seja, é uma espécie só. Mas ela estaria em diferentes graus de perfeição. Seria um gradiente. Então, provavelmente, as raças mais antigas, que surgiram primeiro, como na África e depois da África, da Ásia, elas estariam em estágios menos evoluídos. E a Europa estaria em estágio mais evoluído. Isso criaria como se fosse uma hierarquia das raças, mas que também daria um caminho civilizatório. Ou seja, seria possível que os africanos, eles espelhassem nos europeus para trilhar o seu caminho de evolução ao longo da história, por exemplo, das raças africanas e das comunidades asiáticas, também poderiam se espelhar na Europa e assim por diante. Essa postura dos evolucionistas, eles tinham um aspecto que eles consideravam positivo de solidariedade entre os povos, que os povos europeus deveriam ajudar os outros povos a se tornarem mais civilizados. e isso se refletia, por exemplo, bastante nas visões que os jesuítas tinham, de que existiria uma alma, todas as raças teriam a mesma alma humana, então a gente está falando de humanidade una, mas que seria possível, por exemplo, pela conversão ao cristianismo e pela educação cristã, essas outras raças, esses outros grupos étnico-raciais que seriam mais primitivos, eles poderiam adquirir a capacidade civilizatória. E existe uma corrente também dentro da antropologia, existem várias correntes dentro da antropologia que estudavam as sociedades tradicionais ao longo do mundo, uma delas é etnográfica, que incorporava esse viés dos evolucionistas em que estudava as comunidades mais primitivas sob essa perspectiva de que elas estariam num momento mais atrasado do processo civilizatório. Uma outra corrente era dos darwinistas sociais, também chamados de poligenistas. Para eles, em vez de pensar que existiria uma linha única de evolução para a sociedade, que cada raça estaria em um estágio, como era anterior, essa acreditava que existiria, na verdade, uma ramificação das raças, que ao longo do tempo uma ramificação foi para os europeus, outra ramificação foi para os asiáticos, outra ramificação para os africanos, e elas foram se diferenciando entre si ao longo do tempo. Da mesma forma, por exemplo, que uma espécie pode sofrer uma mutação e se diferenciar em uma outra espécie, assim por diante. Então, para eles, as raças negras e amarelas seriam diferentes da europeia, então elas nunca poderiam alcançar o nível de civilização europeia. Alguns, os primeiros teóricos darwinistas sociais e poligenistas, eles acreditavam que se você, por exemplo, tivesse um filho, por exemplo, de um africano com um europeu, provavelmente os descendentes seriam estéreis, ou seja, eles não poderiam ter filhos. Isso muito baseado nas experiências, por exemplo, se você pega um cavalo e um jumento e aí vira um... O filho é um burro que não consegue ter filhos, por exemplo. Lógico que essa... Logo após as primeiras miscigenações entre raças, isso mostrou-se ser falso, cientificamente, mas houve esse tipo de proposição inicialmente. E aí... conforme eles viram que não estava acontecendo, que a esterilidade não acontecia, eles continuavam defendendo ainda que causaria degeneração. E quando você pega um representante de um grupo racial e de outro, e eles têm filhos, eles preservariam as piores características dos grupos. e que isso, então, eles eram contrários à miscigenação étnico-racial. Eles achavam que cada raça deveria se manter separadamente, cada um no seu cantinho. E, do ponto de vista político, alguns defendiam também que essa diversidade racial causaria instabilidade política, porque seriam tão diferentes entre si, visões de mundo tão diferentes que não seria possível conciliar. O ideal era que cada país fosse, criasse um país para cada raça e cada raça ficasse no seu lugar no mundo, separadamente. Isso seria a maneira mais correta e deixar cada raça ficar com a sua característica separadamente. As correntes do darwinismo aplicado à sociedade, eles estimularam diversos cientistas a tentar estudar como que as questões biológicas do ser humano, principalmente a questão do crânio, as medidas do crânio interna, eles estariam relacionados a características intelectuais e características étnicas de comportamento. E que isso explicaria por que, por exemplo, que uma raça poderia ser mais inteligente que a outra ou poderia levar a indivíduos serem mais criminosos do que o outro, por exemplo, a propensão ao crime e que seria hereditário, por exemplo, filho de um criminoso tenderia a ser criminoso porque teria o formato do crânio mais ou menos similar, por exemplo, alguns seriam mais inclinados, por exemplo, ao trabalho, outros não, seriam mais preguiçosos, alguns seriam mais ambiciosos, outros seriam mais calmos, assim por diante. E aí eles mediam vários pedáfros dos crânios depois que as pessoas morriam, tinham coleções imensas de crânio para fazer esse tipo de estudo. E tanto o, se a gente for pensar, tanto o poligenismo quanto o monogenismo que a gente viu, os evolucionistas, os davinistas sociais e os cientistas do racismo, eles estariam sempre trazendo justificações para o imperialismo europeu. Falando assim, a raça europeia é a mais forte, a mais adaptada e seria mais inteligente também, principalmente, e que seria bom que essa raça se difundisse pelo mundo e para os evolucionistas ajudassem os outros povos, já que ela era mais forte e tudo, na medida das suas capacidades, ter uma vida melhor e assim por diante. Então era muito essa questão da ciência ou de proposições científicas, tentarem justificar certas relações de poder que estavam se estabelecendo no mundo, principalmente relacionadas ao imperialismo. Então, os teóricos das raças, eles tinham alguns pressupostos principais, que aí a Lila Schwartz mostra para a gente. Um era essa questão da realidade do distanciamento das raças, mostrando assim como que as raças eram diferentes umas das outras, inclusive biologicamente, do ponto de vista físico, genético, e assim por diante. Essa continuidade entre características físicas e características morais, ou seja, você olha duas pessoas, você vê que elas são fisicamente diferentes, isso justificaria por quê? Que a cultura delas seria diferente, os valores delas seriam diferentes, e assim por diante. e seria uma doutrina psicológica coletiva, ou seja, que o grupo racial a que uma pessoa pertence vai determinar as características das pessoas. Isso assim, tinham outras perspectivas que valorizavam o livre-arbítrio individual, que a pessoa pode se autodeterminar ao longo da sua vida, escolher seus valores, seu comportamento, pode investir na sua capacidade. essa visão das raças parte muito mais do grupo racial que vai determinar como é a pessoa. Uma outra proposição, uma teoria que ficou muito famosa foi a do Francis Galton, e ele propunha com base no racismo científico que a hereditariedade seria mais relevante do que a educação para as capacidades humanas, ele também achava que era muito importante cada país privilegiar os seus tipos puros raciais, ou seja, a Inglaterra deveria, por exemplo, privilegiar os ingleses, por exemplo, os alemães privilegiariam a raça alemã, assim por diante. E assim como você tem, por exemplo, com cachorros, que você tem um grupo que cria tal raça de cachorro e vai aprimorando aquela raça, seria mais ou menos um pouco essa ideia, que o país cuidaria da sua raça e aprimoraria a sua raça internamente. Então, por exemplo, o país criaria políticas para evitar filhos de indivíduos que seriam degenerados, por exemplo, criminosos, alcoólatras, deficientes, eficientes mentais, eficientes físicos, sempre com o objetivo de aprimorar a raça do país. Então, o filho de um alcoólatra tenderia a ser alcoólatra, o filho de um criminoso tenderia a ser criminoso, essa política de melhoramento racial de uma raça identificada a uma nação é o que o Francis Galton chama de eugenia e que hoje em dia a gente pode chamar de eugenismo, como correntes que são ligadas a esse tipo de valores. bom, dentro do texto da Lila Swartz ela ela trouxe um pouco dessa história que teve no Brasil mas que também teve em outros lugares do mundo a criação de museus etnográficos e ela parte primeiro de biólogos que antes eles estudavam as diferentes animais, diferentes plantas e catalogavam e eles começaram a querer também catalogar as comunidades humanas primitivas que eles consideravam primitivas. Então ia na tribo indígena e mostrava, tirava fotos, fazia representações das pessoas, desenhos das pessoas, pegava os artefatos e mostrava e trazia para os museus a título de curiosidade, mostrando assim, olha como é primitiva esse grupo, eles fazem desse jeito, eles fazem desse outro jeito e aí as pessoas iam no museu para conhecer esses estágios anteriores, mais primitivos da humanidade. Então eles tinham essa perspectiva de evolucionismo social nesse aspecto que eles queriam criar catálogos de diferentes evoluções, por exemplo, qual é a tribo que ela é menos desenvolvida, depois a outra, a outra, a outra e assim por diante e isso deu origem aos museus etnográficos. Hoje em dia, museus etnográficos, eu coloquei uma foto aí do Museu Nacional, eles têm outro discurso, que é um discurso mais de preservação das culturas, de valorização das culturas indígenas, mas é importante pensar que quando começou esse movimento de catalogar e de trazer as culturas, o que é feito nas tribos, nas culturas indígenas para os museus, era essa perspectiva principalmente do evolucionismo social e dos biólogos que trabalhavam com as plantas e aí foram migrando para estudar também as comunidades primitivas. Outro instituto que foi também bastante relevante no Brasil e também em alguns outros lugares do mundo que também houveram, são os institutos históricos geográficos. que eles eram institutos, que eram clubes de pessoas mais letradas, ainda não existia a ideia de um historiador ou de um geógrafo que seguiu uma comunidade acadêmica como tinha hoje, a gente tinha estudiosos mais gerais e que eles se juntavam em cada cidade, por exemplo, onde tinha um instituto histórico geográfico para catalogar a história do lugar, a geografia do lugar, começar a trazer informações sobre o lugar onde eles viviam. no caso do Brasil, então, nós vemos nos escritos que foram publicados nesses institutos históricos geográficos diversos textos, diversos discursos, livros que tentavam justificar, através da história e da geografia, para mostrar como que as hierarquias sociais estavam baseadas nessas diferenças raciais no Brasil. Então, isso refletia, por exemplo, no caso dos indígenas, era muito comum esse discurso evolucionista de que, um pouco, baseado um pouco nessa história também dos missionários, jesuítas, que seria possível converter os índios à doutrina cristã e aos pobres se tornarem mais civilizados, mas para os negros existia um bloqueio muito grande, e eles muito defendiam que seria impossível um negro adquirir um grau civilizado de um europeu. Mas, alguns colocavam que pela mestiçagem, pelo branqueamento, ou seja, a cada geração, incluindo o negro, por exemplo, ter um filho de negro com um europeu, e depois o filho, o mestiço também, ter outro filho com outro europeu, incluindo cada vez mais europeus, né, nessa, nessa cadeia, né, hereditária, seria possível ir branqueando a população e assim, ela se tornando cada vez mais civilizada. e isso levou, né, a política que a gente chamaria de branqueamento nacional e que era uma preocupação porque os censos que estavam sendo feitos, elas estavam mostrando que cada vez estavam tendo mais mestiços e esses mestiços estavam se tornando cada vez mais negros, né, a porcentagem negra estava aumentando no Brasil. Isso a gente ainda estava, né, num período de finalzinho da escravidão, né, início do período não escravo e os negros estavam tendo muitos filhos, os mestiços estavam tendo muitos filhos e estava aumentando também a mestiçagem também. Então, isso era um problema porque eles queriam, né, que tivesse mais sangue europeu no Brasil e que isso melhoraria a nossa sociedade. Então, os governos começaram a fazer políticas de atração de imigrantes, tanto na Europa quanto no Oriente Médio, né, que seriam mais brancos. Então, vieram, né, italianos, sírio-libaneses e diversas outras correntes de imigrantes através dessas políticas de imigração e relacionado aos asiáticos, existiam posições divergentes que mudavam ao longo do tempo. Algumas vezes, alguns governantes eram favoráveis à políticas de atração de asiáticos, mas tinha, né, movimentos internos que não consideravam as raças asiáticas como tão civilizadas quanto as europeias e aí eram contrários. Mas, vocês estão vendo, eu queria mostrar para vocês como que aconteceu esse caminho até agora, né, a gente ter a discussão de iluminismo, o darwinismo, pensando em teorias científicas para explicar as questões sociais, depois o racismo científico, a reverberação do racismo científico tanto nos museus quanto nos institutos históricos geográficos no Brasil e isso vai ser incorporado pela sociedade, pelos representantes políticos nas políticas brasileiras também, né, então a gente está fazendo todo esse caminho aqui. Bom, e essa pintura aqui ela ilustra um pouco esse ideal que se tinha na época, nós temos aqui, né, a a avó negra e aí a filha dela já era mestiça e aí ela tem um marido de sangue europeu e aí o filho praticamente tem cara de europeu, então seria o branqueamento que era procurado, né, para a civilização brasileira, para ser o ideal, né, do que esse grupo que defendia a política de branqueamento nacional tinha como objetivo, né, para a população brasileira que não. Então, pensando em uma perspectiva histórica, né, que a Lila Schwartz traz para a gente, em 1870 é que nós tivemos as principais teses acadêmicas sociais, que elas estavam muito influentes na vida cotidiana brasileira, as pessoas tinham interesse, né, em ler esses discursos e isso reverberava também nos políticos, né, também, mas não nas leis brasileiras. Isso é interessante. Nas academias de direito ainda tinham muitos defensores, né, da lei ser válida para todos, né, é uma lei para todos os indivíduos de nacionalidade brasileira. E é engraçado que muitos desses autores que eram muito difundidos, chegaram a ser muito difundidos no Brasil, né, autores europeus que foram difundidos no Brasil, eles não tinham muita, não conseguiram muita popularidade naquela época nos meios acadêmicos europeus e americanos que não aceitaram tão bem o racismo científico, inclusive porque aos poucos essas pesquisas foram se mostrando que não estavam muito coerentes, assim, que eles não estavam conseguindo justificar com os resultados das pesquisas que as raças eram estéreis, que uma raça não conseguia ser mais inteligente que a outra, falam assim, ah, quem tem o cérebro maior é mais inteligente, mas eles viam, por exemplo, que cientistas europeus de cérebro pequeno ainda eram bastante inteligentes também, mais do que outras pessoas da população comum que tinham cabeça grande, assim por diante, então era muito difícil de provar essas teses, com dados empíricos. Bom, mas aí em 1930, várias teses acadêmicas raciais começaram a ser mais influentes nas políticas alemãs e americanas, a gente estava naquele período das guerras, e os alemãos tinham toda a questão do nazismo, da raça pura europeia, como justificativa para a expansão, e ao mesmo tempo que os americanos também estavam em um período de estimular o nacionalismo e de se colocar contrários à migração de outros grupos étnicos exteriores aos Estados Unidos, e também de problemas internos dentro dentro da comunidade americana de discriminação das comunidades negras, e de várias teses tentando justificar essa inferioridade dos negros dentro do país dos Estados Unidos. Só que aí nessa época, em 1930, interessante que essas teses que estavam sendo vinculadas lá nos Estados Unidos, na Alemanha, elas não tinham mais tanta aceitação no ambiente acadêmico do Brasil, o ambiente acadêmico do Brasil já estava mais levado para o Gilberto Freire, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, só que embora essas teses mais de racismo científico não estavam mais tendo tanto espaço no ambiente acadêmico, ainda assim, ainda estava presente nas relações do dia a dia das pessoas. Então, o que começou em 1870, como veiculação das teorias científicas, mesmo que no ambiente acadêmico não se estava discutindo mais, na relação das pessoas entre si, elas ainda continuariam com esses valores discriminatórios, você está na rua, aí você vê alguém de uma etnia diferente, aí você tem esse tipo de julgamento de que ele seria inferior e assim por diante. Bom, então, em 1930, o Gilberto Freire fez duas obras que ficaram muito difundidas, tanto no Brasil quanto no exterior, a primeira foi Casa Grande e Sem Zala e o segundo foi Sobrados e Mucambo, ele comparava a sociedade brasileira com outras sociedades onde tinha, onde teve o escravismo também, onde teve essa polarização entre brancos e negros, ele mostra Estados Unidos, África do Sul, Austrália, também alguns países da Europa também, e ele, e o que ele defendia é que como o Brasil, o que o Brasil tinha de diferente desses outros países é que no Brasil houve uma miscigenação muito grande, quanto nesses outros países, os negros tinham filhos negros, só tinham filhos entre si, os brancos só tinham filhos entre si, as comunidades ficavam muito separadas, e o Gilberto Freire ele falava assim que isso é bom para o Brasil e que no Brasil relativamente comparado com esses outros países, haveria menos racismo, menos xenofobia, ou seja, ser contrário a quem vem do estrangeiro, por exemplo, porque aqui já estaria bastante diversificado culturalmente com gente de diversos países, e que outra diferença é que eram estratégias de ascensão social, que nos países onde os negros formavam uma comunidade muito poesa, como nos Estados Unidos, na África do Sul, eles tentavam conseguir valer os seus direitos através de lutas coletivas, de influência política. Já no Brasil, os negros tentavam por iniciativa individual, ou seja, pelo trabalho, pela própria miscigenação na sociedade, ascender ao longo da vida e das gerações seguintes. Bom, o trabalho do Gilberto foi muito popular em 1930, 1936, mas ele também gerou muitas críticas até hoje. Entre essas críticas é que muita gente que leu o livro do Casa Grande, principalmente gente que não vivia no Brasil, porque foi publicado no exterior também, em inglês, tudo. O pessoal pintava, entendia uma ideia do Brasil, de que o Brasil era um país sem racismo, muitos, embora o Gilberto Freire não usava esse termo democracia racial, mas começou a ser utilizado por pessoas que leram o Gilberto Freire, de que no Brasil todas as raças tinham a possibilidade de participação política e tinham voz na vida política do Brasil e que, na verdade, muitos estudiosos começaram a mostrar que o racismo ainda existia no Brasil, só que de uma forma velada, que às vezes não era explícita, mas que estava lá nas relações cotidianas, nas formas que as pessoas conversavam umas com as outras, quem que você escolhe para ser seu amigo, fica às vezes numa piada que um faz sobre o outro e assim por diante. E outra crítica é que, mesmo tendo a miscigenação, o grau de negritude da pessoa influenciava até onde a pessoa conseguia seguir ascender na vida social, ou seja, era muito difícil para uma pessoa totalmente preta ascender, por exemplo, pegar um emprego com salário maior, atingir posições políticas mais elevadas na sociedade, e que para os mestiços também eles tinham mais dificuldade do que, por exemplo, um indivíduo totalmente de cor branca, por exemplo, de pele. E a outra questão, outra crítica, principalmente essa ideia da iniciativa individual que o Gilberto Freire colocava assim da ascensão social dos negros, é que para ascender socialmente, o negro teria que tentar embranqueçar sua alma, ou seja, os seus valores, incorporar valores europeus para tentar ser valorizado na sociedade e não valorizar sua própria cultura africana. Então, essa ascensão social significa rejeitar os seus valores culturais de origem e assim por diante. Apesar dessas críticas, alguns autores falam assim, tudo bem, o Gilberto Freire meio que dourou a pílula demais do Brasil para o exterior, falando muito bem do Brasil, não falando todos esses outros problemas que ainda existiam no Brasil, mas o principal objetivo do Gilberto Freire não era falar que existia democracia racial no Brasil, porque ele não falou isso, e nem falar que não existia racismo no Brasil, mas era mais falar que relativamente aos Estados Unidos, África do Sul, Austrália e outros países, o Brasil seria menos, relativamente, comparativamente, menos racista. E que alguns autores ainda defendem esse tipo de perspectiva como algo positivo do Brasil, uma contribuição do Brasil para o mundo, esse multiculturalismo do Brasil, que poderíamos falar. bom, uma outra crítica que foi feita ao Gilberto Freire é que essa miscigenação, muitas vezes, ela não foi pacífica. Foi tipo assim, o europeu se apaixona pela Índia e aí eles se casam na igreja e têm muitos filhos numa família feliz e tudo. Muitas vezes, essa miscigenação se deu por estupro. Era o senhor lá do engenho que chegava lá na escrava e falava eu quero ter relação sexual com você e aí tinha relação sexual com ela e depois filhos eram miscigenados. Assim por diante, tipo os bandeirantes iam lá na aldeia indígena, matavam os índios homens e estupravam as mulheres, por exemplo. Assim por diante. E aí alguns estudos genéticos, de mapeamento genético, estão seguindo nesse caminho hoje em dia. Queria mostrar para vocês aqui esse estudo. A gente tem alguns gráficos. Primeiro, vamos olhar a questão das cores. Nesses gráficos, o azul escuro são os africanos, os vermelhinhos, os rosa clarinhos são os nativos africanos, os púrpuras são os europeus e tem dois aqui de leste-sul asiático, euro-asiático, que também tem alguma expressão no Brasil. E aqui eles mapearam milhares de brasileiros hoje em dia. E a gente vê a herança mitoclonial materna e paterna. Então nós vemos que da herança materna nós temos muitos africanos, que as mães, a mãe original da pessoa que chegou aqui no Brasil era africana. Nós temos muito sangue nativo americano de indígena, um pouquinho de europeu e de euro-asiático também. Seria, por exemplo, do Oriente Médio. Já a herança paterna, o europeu é muito maior, a gente vê aqui. E praticamente não tem nenhum indígena e tem um pouquinho de africano, de asiático e de euro-asiático também. Então a gente vê que muitas vezes eram os indivíduos homens europeus que eram os pais dos... E a mãe era de outra formação étnica no Brasil. E que aí alguns estudiosos defendem que isso se daria principalmente a partir do estupro. Nesse gráfico aqui o que a gente vê assim, cada linhazinha seria uma linhazinha que a gente tem aqui no gráfico, seria um indivíduo. E aqui eles estão ordenados, os que têm mais sangue europeu até os que têm menos sangue europeu. E a gente vê o mais escuro aqui seria o sangue africano, o sangue indígena aqui embaixo e aqui o sangue asiático que seria mais separado aqui. E aqui estaria misturado um pouco do asiático com o euro-asiático também. Fica um pouco mais difícil de ver. mas aí a gente vê como que existe uma miscigenação dentro da cultura brasileira. É difícil a gente ter, por exemplo, muito poucos africanos puros, indígenas puros. Grande parte da população brasileira, ou seja, a maior parte do gráfico daqui até aqui, sempre tem uma grande certos graus de composição entre europeus, principalmente entre europeu, africano e indígena. um outro estudo também recente que comparou se existiria discriminação racial em São Paulo e em Londres, para ver o que teria de semelhante, o que teria de diferente. Foi um estudo feito na UFABC no projeto que se chama Resolution, para um pouco ilustrar como que isso aconteceria hoje em dia. na região metropolitana de São Paulo a gente teria uma segregação que era mais por renda do que por raça e etnia, ou seja, os mais pobres vivendo nas periferias, nas favelas, os mais ricos nos bairros mais ricos, ou seja, rico não se mistura com pobre no mesmo bairro, praticamente seria isso. Nos bairros mais pobres nós teríamos pretos, pardos e brancos convivendo entre si, ou seja, o vizinho de um preto é pardo, o vizinho do preto é branco e assim por diante eles estariam misturados entre si, só que nos bairros ricos praticamente só teria branco. Isso é interessante para a gente pensar essa ideia da miscigenação brasileira que a gente vê ela correndo principalmente nos bairros pobres, mas ela existe nessa miscigenação, essa convivência multicultural brasileira, mas também ajuda a gente a pensar essa questão das barreiras de ascendência, ou seja, praticamente só consegue ascender socialmente, se tornar rico, os que são brancos, os negros e pardos praticamente continuam sempre lá na periferia, por exemplo, dificilmente você vai ver que vai ter um preto ou pardo vivendo no bairro mais rico. Então a gente vê que ainda, com certeza, ainda existem barreiras de segregação no Brasil, mas é um pouco mais complexo do que simplesmente pensar assim, negro vive num lugar, branco vive no outro, tem uma miscigenação, uma complexidade nisso. Já na região metropolitana de Londres, a segregação era muito mais por etnia, étnico-racial, do que por renda. Então você tinha, por exemplo, bairros ingleses onde só tem inglês, não tem ninguém que vem de outros lugares, de outros países. E, por outro lado, você tem outros bairros que aí você já tem alguma diferença, por exemplo, um bairro de indianos, bairros de chineses, mas mesmo nesses bairros, ainda existe um pouco mais de diversidade étnico-racial, mas mesmo assim ainda é muito mais forte a separação por etnia do que por renda. Inclusive, por exemplo, num bairro indiano, você vai ter, por exemplo, indianos com diferentes níveis de renda, mas que eles preferem ficar juntos. e aí isso leva a pensar assim, por que que tem? Primeiro, pode pensar numa questão, por exemplo, de xenofobia, pensando nos ingleses vivendo no seu bairro e aí eles tentam se isolar do restante e também quem está chegando, não se sentir bem visto, sentir meio que rejeitado nesses bairros ingleses e preferindo viver num bairro onde tem mais gente da sua etnia, onde eles podem ter mais relações culturais, relações sociais com alguém que tem uma cultura semelhante à sua. Mas isso, né, ilustra também talvez um caso mais drástico, né, de xenofobia, de racismo, né, que é um pouco o que o Gilberto Freire, né, estava falando, né, um pouco, essa questão do Brasil ter uma miscigenação maior que melhoraria essa questão da segregação racial, né, mas, por outro lado, a gente vê no Brasil que a segregação econômica, né, entre pobres e ricos ainda também é um problema grave também, e com certeza mais grave do que em Londres, por exemplo. Então, para essa primeira parte da aula, eu queria trazer um debate para vocês. Em 2007, quando eu estava se discutindo, né, se faria o sistema de cotas nas universidades, de cotas sociais principalmente, né, de garantir uma porcentagem de ingressantes afrodescendentes, né, negros e pretos e índios também, né, nas universidades brasileiras, houve muitas reportagens nas revistas divulgando estudos científicos que foram feitos no Brasil de mapeamento genético, mostrando que no Brasil teria uma grande miscigenação, um pouco que eu mostrei para vocês naquele gráfico, né, mostrando, né, como que grande parte dos brasileiros tem a porcentagem europeia, uma porcentagem africana, uma porcentagem indígena, né, e que isso seria, e eles, essas reportagens, elas faziam uma crítica a essa proposta de instituir cotas nas universidades, falando assim, não, o brasileiro já é misturado, como é que a gente vai distinguir quem é africano, quem não é africano, quem é indígena, quem não é indígena, e aí isso vai criar uma dificuldade, né, e vai polarizar, né, a sociedade de uma forma que, na verdade, a gente deveria valorizar essa miscigenação dos brasileiros. Então, a minha proposta de debate, né, para vocês primeiro tentarem responder individualmente, depois a gente compartilhar essa discussão, é vocês se posicionarem em frente a esse argumento, incluindo, assim, é legítimo ou não é legítimo instituir cotas nas universidades? O que vocês acham? E quais são os desafios da implementação de um regime de cotas, né, nas universidades brasileiras, dentro desse contexto brasileiro que nós temos hoje? Então, pensem nisso, vocês podem dar uma pausa no vídeo agora, tentem fazer as suas, as suas argumentações, podem utilizar o conteúdo que vocês, né, tiveram na aula, no texto, as suas, as suas próprias argumentações, suas experiências pessoais também, para nós podermos, né, fazer uma reflexão sobre isso, ok? Bom, então, agora que vocês já fizeram, né, já responderam essa parte, essa primeira atividade, nós vamos seguir adiante na aula. Eu queria, primeiro, trazer um pouco esses dois termos, são bastante utilizados, né, hoje em dia, discutindo que a sociodiversidade e o multiculturalismo, os dois, muitas vezes, eles são utilizados de forma bastante similar, né, sempre para, nessa ideia de que a diversidade étnico-racial no país seria benéfica para a sociedade, seria bom ter grupos diversificados, né, de culturas diferentes, de origens étnico-raciais diferentes, traria uma riqueza cultural para o país, né, mais, se pensar, né, de música, de literatura, de, de, de costumes, de culinária, isso, isso enriqueceria a vida de um país, né, ou de um grupo, de uma comunidade, e isso também traria maior possibilidade de diálogos, né, entre essas diferentes visões de mundo, essas diferentes perspectivas, e que por esse diálogo, seria possível, né, atingir, por exemplo, desenvolvimento científico, desenvolvimento cultural, civilizatório, né, para além do que se tivesse só uma, um grupo sem diversidade, né, étnico-racial. É, e para isso, para que aconteça, né, essa valorização da diversidade, seria muito importante ter esses valores de tolerância e de inclusão étnico-racial. ou seja, não acabar com uma cultura, não acabar com um grupo étnico-racial, mas incluir ele na sociedade, né, e nas relações do dia a dia, é ter um posicionamento, né, de convivência, né, né, entre diferentes indivíduos de diferentes grupos étnico-raciais. Esses valores, eles levaram, é, dentro das, da, do desenvolvimento das políticas educacionais no Brasil, essa proposição do que a gente chama de educação das relações étnico-raciais, onde é importante trazer esses valores de sociodiversidade multicultural e culturalismo para a educação, né, educação desde a escola para o nível fundamental, secundário, entre o nível superior também, trazendo essa perspectiva de que distintos grupos étnico-raciais, eles podem trocar conhecimentos entre si, eles têm conhecimentos diferentes, né, para isso precisaria quebrar essa desconfiança, né, de que um grupo tem relação ao outro e pensar nessa ideia de que os grupos, eles podem viver juntos e construir uma sociedade mais justa, mais igual, mais equânime, né, e para isso é relevante, né, trazer esse tipo de discussão para o sistema educacional. Então, antes, né, de avançar na aula, eu acho importante a gente trazer, eu trazer, né, esse gráfico aqui para vocês, que é como as pessoas se autodefinem no Brasil em relação aos seus grupos étnicos, a partir, né, das pesquisas censitárias, a gente vê que 42% se definem como brancos, 9,4% se definem como pretos, 47% se definem como pardos, e a gente tem um pouquinho de amarelo indígena, muito pouquinho, né, isso é como as pessoas se autodefinem, né, e é um pouco diferente do que nós vimos do mapeamento genético, que aí a gente vê que praticamente todo mundo tem um pouquinho de cada origem étnica, né, alguns mais, outros menos, mas isso é assim, como que as pessoas se identificam, e existem algumas classificações que elas agrupam os pretos e os pardos como negros, né, como uma visão mais geral. Lógico que isso é muito utilizado porque veio do sistema americano de classificar como os pretos e pardos como negros, né, mas no dia a dia, a gente sabe que existe uma imprecisão nos termos, como as pessoas se conceituam a si mesmas, né, aqui no Brasil, que às vezes não, o que a pessoa se refere a negro no Brasil, às vezes, não está batendo totalmente assim com essa classificação de extra, classe somada com aquela, né, mas é mais para fins estatísticos, muitas vezes, é utilizada essa terminologia. Então, grava bem essa distribuição que a gente tem aqui, dessa identificação, e aí a gente vai passar para um outro gravo. E aí, voltando já para a nossa nossa questão da produção de ciência no Brasil, né, e pensando um pouco no tema desse módulo que é o corpo do cientista, a gente teria o cientista homem e branco como corpo padrão, o indivíduo padrão, e os corpos que são diferentes, seja mulheres, ou seja negro, seja indígena, eles teriam barreiras para entrar dentro do ambiente de produção de ciência no Brasil. Então, nós temos esse gráfico aqui mostrando, os docentes doutores na pós-graduação, ou seja, que seria o público que estaria mais direcionado para a produção de ciência e tecnologia. A gente vê que a maioria são homens brãos, a gente tem aqui tanto homens e mulheres que preferiram não identificar a sua raça, muitas vezes, a maioria, a gente poderia pensar que muitos deles se vêm de forma mista, e não se identificam com uma raça propriamente, ou não preferem não se identificar, mas a gente vê também que as mulheres brancas, elas são menos do que os homens. Os homens pardos, pretos e brancos, se as mulheres pretas, não, desculpa, os homens pardos e pretos e as mulheres pardas e pretas são muito menos do que os homens e mulheres brancas, e mesmo assim, os pardos são mais do que os pretos, a gente vê e sempre, em cada categoria de mulheres, de pardos e pretos, as mulheres estão sempre menos representadas do que os homens, se for comparar homem com mulher. Isso reflete o tema dessa aula, relações étnico-raciais, e da aula que vem, que nós vamos trabalhar com mais aprofundamento na questão de gênero, na ciência, e é um pouco, mostra esse desafio, se você comparar com o anterior, que seria a proporção de pretos e pardos no Brasil, pessoas que se identificam como pretos e pardos, se você for ver quantos estão trabalhando na ciência, uma porcentagem muito menor. Isso mostra, um pouco, essa questão da discriminação, a gente já conversou da discriminação na cidade, agora a gente pensa na discriminação no grupo que está produzindo ciência e tecnologia de uma forma mais profissional, concentrada na academia. e existem leis para tentar ampliar essa quantidade de docentes, principalmente pretos e pardos, mas é uma dificuldade de implementação dela também, porque, por exemplo, uma porcentagem das vagas de concurso nas universidades públicas, elas devem ser direcionadas a pretos e pardos, mas muitas vezes a maioria dos concursos é para uma vaga, para duas vagas, então não chega nem na porcentagem que você reservaria uma vaga para pretos e pardos. Além de toda, há dificuldade, por exemplo, de que o nível, muitas vezes, para se entrar dentro de uma universidade é de você ter o doutorado, por exemplo, e aí você já tem a exclusão de que muitos dos negros e pardos não conseguem ascender no sistema formal de educação até ganhar um título de doutorado também. tem toda essa dificuldade que a gente teria. Muitas vezes essa dificuldade é inclusive linguística também, porque muitas vezes os indivíduos participados também tiveram menos acesso, por exemplo, à educação em língua inglesa e que é um dos pré-requisitos para se fazer pós-graduação no Brasil, na maioria dos cursos de pós-graduação. Então, você já tem uma barreira que não deixa a pessoa seguir adiante dentro da formação acadêmica também. Um outro tema que eu acho que é também relevante, pensando nessa perspectiva do intercâmbio de conhecimentos que a gente conversou sobre diferentes grupos étnico-raciais, é o que a gente chama de compartilhamento de benefícios do conhecimento sobre a biodiversidade. Então, é muito comum, por exemplo, empresas ou universidades entrarem em contato com grupos tradicionais, por exemplo, tribos indígenas, quilombos africanos, para auxiliar pesquisas, pegar o conhecimento tradicional deles que eles têm sobre as plantas, sobre os animais, sobre as sementes que eles plantam, para fazer pesquisa de novos fármacos, sementes mais resistentes, de espécies mais resistentes a pragas, espécies de animais de criação que sejam mais adaptados ao clima local, por exemplo, e normalmente é muito mais fácil você desenvolver esse tipo de tecnologia tendo o acesso, partindo do conhecimento tradicional dessas populações, do que se você tentar fazer tudo no laboratório sem ter acesso. Então, existe todo um movimento para valorizar esse conhecimento tradicional dos grupos étnico-raciais, para o desenvolvimento da ciência e de tecnologia. E existe, inclusive, os direitos de compartilhamento dos lucros pela Convenção da Universidade Biológica de 92, a Constituição Brasileira, e tem uma lei federal no Brasil também que regula isso, fala assim que uma empresa ou uma universidade ou alguém, qualquer, faz uma, começa a ganhar lucro a partir de um conhecimento que era de uma comunidade tradicional em relação, por exemplo, à natureza, por exemplo, que eles têm que pagar uma parte dos lucros para essa comunidade. Existe toda uma dificuldade para fazer valer isso. A gente tem, por exemplo, países que não assinam a Convenção da Diversidade Biológica porque eles ganham com bioperataria. os Estados Unidos fazem parte desses países que não assinam a Convenção da Diversidade Biológica por causa disso. Eles não querem repartir os lucros que as pesquisas deles geraram baseado em conhecimento tradicional de comunidades de outros países. Mas aqui no Brasil tenta-se regular isso, tem as leis internas no Brasil para procurar assegurar isso. Então, as comunidades tradicionais podem, inclusive, acessar a justiça para ter acesso a parte dos lucros também. Outro tema que eu acho que é interessante para a gente pensar é pensar a África como disseminador de conhecimentos técnicos científicos ao longo da história da humanidade porque muitas vezes a história é contada a partir de uma perspectiva que é chamada de eurocêntrica, como se os europeus tivessem criado tudo e todos os conhecimentos ao longo da história da humanidade e, na verdade, se a gente pensar na Grécia Antiga, mais de 2.000, praticamente 2.500 anos atrás, era comum as cidades gregas financiarem que alguns cidadãos deles fossem estudar, passar longos períodos de tempo no Egito e depois voltarem para a Grécia, como se fosse um intercâmbio mesmo para eles trazerem os conhecimentos que existiam no Egito, porque o Egito era visualizado, entendido naquela época como uma comunidade bastante avançada do ponto de vista científico e tecnológico. Então, por exemplo, Pitágoras, Platão, Demócitos e outros gregos, eles passaram vários anos da vida deles estudando no Egito e depois voltaram para a Grécia, por exemplo. e nós podemos pensar em vários tipos de tecnologia que, na verdade, vieram da África e pouca gente escreve sobre isso nos livros de história. Então, no Egito, tem medicina, matemática, metalurgia, química, vários artefatos tecnológicos e que iniciaram no Egito e depois foram incorporados em outros lugares do mundo. em Dogon, tinha vários conhecimentos de astronomia também. Na Núbia, um pouco ao sul do Egito, ali na fronteira com o Sudão, tinham conhecimentos de metalurgia e de química também, que foram compartilhados depois. E em Banioro, nos povos do Banioro, eles tinham conhecimento sobre cirurgia, imunização, obstetrícia. e depois, dentro dos... Principalmente quando, depois que os primeiros Egitos, que traziam, através do seu intercâmbio entre os países africanos, eles traziam o conhecimento que depois foi para a Europa e para outros lugares, mas depois também os árabes, conforme eles se difundiram dentro do Egito também, e nas rotas comerciais, eles também começaram a trazer esses conhecimentos e depois posteriormente levar para a Europa também. E no Brasil? Existe muitas vezes essa perspectiva de que os escravos chegavam no Brasil só com a roupa do corpo, pelados, e sem conhecimento também. Eles iam lá só fazer trabalho braçal e não precisavam de conhecimento nenhum. E isso tem sido feito vários estudos mostrando que isso não era o que realmente acontecia. Os negros que vinham para trabalhar como escravos no Brasil, eles traziam seus conhecimentos técnicos da África e eles contribuíam para a forma de se trabalhar no Brasil a partir de trazendo esses conhecimentos técnicos. Então, existem vários. Talvez o das técnicas agrícolas seja o exemplo mais claro, porque a maior parte das culturas agrícolas e das plantas que começaram a ser plantadas no Brasil, antes elas já eram cultivadas há muitas décadas até séculos lá na África. A gente tem o café na Etiópia, a cana-de-açúcar também já estava sendo cultivada na África, o algodão também. Então, muitas vezes os negros já trabalhavam em plantações com plantios na África e quando eles vinham para o Brasil eles traziam o seu conhecimento sobre como cultivar a terra. Mas também vários outros, por exemplo, conhecimento de marcenaria, de construção de madeira, sapataria, produção têxtil, construção civil, técnicas de pesca e de navegação, mineração, metalurgia, orivezaria, farmacologia, muitas vezes relacionada a plantas medicinais que eram trazidas da África, inclusive plantadas no Brasil. Então, que nem todos os escravos trabalhavam só nas plantações. aqui a gente tem, por exemplo, uma figura aqui, por exemplo, dos escravos trabalhando, por exemplo, numa sapataria e eles traziam o seu conhecimento sobre como produzir sandálias e outros artefatos de sapataria a partir do que eles já faziam nas suas tribos africanas. Lógico que tem um intercâmbio com a forma que se fazia dos portugueses, mas justamente esse intercâmbio entre tecnologias portuguesas e africanas que foi gerando a forma como se faziam as atividades no Brasil e isso foi bastante relevante para a história do desenvolvimento técnico no Brasil. Uma outra iniciativa interessante nesse aspecto do que vem da África é que na UFABC tem a disciplina de afromatemática, que é uma disciplina obrigatória do curso de licenciatura em matemática e que ela valoriza o conhecimento matemático produzido por negros. Então, ao longo da história a gente tem negros afrodescendentes que produziram diversas teorias e proposições matemáticas. Isso precisa ser valorizado no ponto de vista de história da ciência e também nessa disciplina do aspecto de recursos didáticos. são trazidos jogos matemáticos e brincadeiras matemáticas de raciocínio lógico que vêm da cultura africana e que podem ajudar os estudantes a desenvolverem suas habilidades matemáticas ao mesmo tempo que se liga com a cultura africana também e valoriza a cultura africana também. Aqui eu coloquei algumas fotos de alguns desses jogos africanos que são bastante interessantes também. Bom, outro aspecto já não tão positivo da relação étnico-racial na ciência é a utilização de africanos, de afrodescendentes, de outros grupos étnico-raciais minoritários em pesquisas científicas, principalmente no campo da medicina de formas que não foram consideradas éticas. Então, um caso muito famoso foi o TuskG Project nos Estados Unidos, onde eles fizeram um estudo sobre como que seria a evolução natural da sífilis no ser humano. E aí, tinham vários negros que tinham sífilis e eles fingiam que estavam tratando os negros. Ficam assim, ó, nós estamos te dando aqui a injeçãozinha para te curar e tudo, né? Mas, na verdade, era só placebo. E eles queriam ver como que a doença ia se desenvolver nos negros, no ser humano, até um estágio avançado da doença, talvez até muita gente, muitos deles morrendo, né? e os negros eles não sabiam disso, né? Eles achavam que estavam sendo tratados. E isso gerou, depois que foi noticiado esse projeto, gerou vários questionamentos sociais, vários protestos, né? Principalmente porque naquela época já se sabia de tratamentos que podiam ajudar a curar a sífilis, mas não foram utilizados, né? E eles deixaram a doença evoluir nas pessoas. e por causa de vários protestos e questionamentos, né? Relacionados a esses projetos e alguns outros, é que se criou todo esse movimento nas universidades, de ter os comitês de ética que precisam aprovar as pesquisas que envolvem seres humanos. E nós já vimos, né? Na aula sobre bioética, toda a profundidade desses cuidados relacionados a experimentos, relacionados à relação da ciência com o ser humano e como que é relevante ter esse tipo de comitê de ética e pesquisa para fazer essa discussão e a aprovação das pesquisas dentro das comunidades acadêmicas. Outro tema também bastante relevante dessa relação entre tecnologia e relações étnico-raciais é o que se chama de racismo ambiental, que é quando certos grupos étnico-raciais como descendentes indígenas, por exemplo, que vivem em uma cidade, eles são marginalizados para certas áreas que têm um ambiente de pior qualidade, por exemplo, onde não tem acesso, por exemplo, à água tratada, por exemplo, ou onde eles ficam vulneráveis à questão de poluição, por exemplo, o esgoto a céu aberto ou então próximos a indústrias que causam maior poluição do ar. E esse movimento foi muito forte nos Estados Unidos, que a gente vê um protesto que teve em 2021 esse ano em Chicago, onde populações negras falam assim, nós vivemos em um bairro que tem três vezes menos renda e tem 60% a mais de asma, porque tem uma poluição maior, porque é um bairro próximo às indústrias. E como eles conseguem essas informações? Esse movimento contra o racismo ambiental, que normalmente é chamado de movimento pela justiça ambiental, justiça racial e justiça ambiental juntas, elas partem de uma articulação muito forte entre organizações não governamentais, comunidades locais e academia, onde pesquisadores nas universidades, junto com as ONG, eles ajudam a levantar certos aspectos de racismo ambiental que antes ficavam escondidos e as pessoas não eram discutidas na sociedade e muitas vezes as pessoas que moravam no lugar, eles não sabiam que era tão forte assim essa essa piora de qualidade de vida, então aumenta a consciência das pessoas que vivem de elas estarem sofrendo uma situação de injustiça também, e isso leva a todo movimentos para exigir dos governos uma posição que melhore essas injustiças relacionadas a questões de raça e ambiente. É um aspecto mais específico nisso e que tem sido pesquisado também essa questão dos efeitos das mudanças climáticas em populações étnicas marginalizadas, então pensando como que as mudanças relacionadas ao clínico podem estar causando, por exemplo, seca e desertificação em terras indígenas, e aí os indígenas não vão ter mais como produzir seu sustento, como que a elevação do nível do mar por meio do aquecimento global estaria pondo em risco várias comunidades tradicionais litorâneas que vivem próximo ao mar e principalmente comunidades mais pobres e mais tradicionais, às vezes elas teriam dificuldade de se adaptar a esses novos contextos, o que a gente chama de resiliência e capacidade de absorver esses impactos que vão vindo das mudanças climáticas e que é importante ter políticas direcionadas para isso, para ajudar esses povos a não perderem a sua forma de sobrevivência e de cultura por causa do aumento das emissões dos gases de efeito de estufa que estão aumentando ao longo das últimas décadas. Outro aspecto também que tem sido bastante debatido atualmente é o que a gente chama de racismo algorítmico que pode ser definido como sistemas de práticas contra pessoas racializadas, ou seja, de grupos étnico-raciais e que privilegiam e mantêm o poder político e econômico e cultural para os brancos no espaço digital. A gente está mostrando na internet como que os algoritmos internos, por exemplo, sistemas de busca, sistemas de redes sociais, estariam mantendo esse poder para os brancos. Então, muitas vezes esses algoritmos, por exemplo, em redes sociais, eles podem reforçar ou ocultar dinâmicas racistas, ou seja, reforçar, fazê-las acontecerem ou ocultar, deixar elas acontecerem sem as pessoas se perceberem disso. Muitas vezes essas regras programadas dos algoritmos, elas são programadas por homens brancos que vivem lá no Vale do Silício, por exemplo, em grande parte. E isso faria com que tanto inconscientemente quanto conscientemente essas regras refletem os valores dessas pessoas que foram os programadores. Então, o que isso causaria, tem, por exemplo, viralização de discursos de ódio, por exemplo, discursos de ódio de um grupo étnico racial contra outro grupo étnico racial, por exemplo, brancos contra predos, por exemplo, e aí tal pessoa de tal jeito, não sei o quê, mostra uma foto, e aí um vai compartilhando para o outro, compartilhando para o outro, reclamando, e aí vai passando adiante. Outra questão, a hipersexualização das relações étnico-raciais, pensando na pessoa que é de outro grupo étnico-racial como um objeto de desejo sexual e não como um ser humano, é outra característica que acontece em muitas redes sociais, é a possibilidade do anonimato, você pode fazer um perfil falso, por exemplo, jogar um comentário, ou jogar uma notícia, ou jogar algum tipo de algo que estimule o racismo, e depois ninguém consegue fazer o caminho para trás, depois isso se espalha, ninguém consegue fazer o caminho para trás para saber onde se originou. E também por causa do que é divulgado, e também por causa da forma de ganhar dinheiro por atividades de propaganda nessas redes sociais, muitas vezes são valorizadas certos tipos de atitudes e valores que seriam um branqueamento, ou seja, valorizando a cultura eurocêntrica, branca, e muitas vezes através de padrões de beleza, por exemplo, cosméticos, tratamentos de beleza que aproximariam, por exemplo, as pessoas desse padrão de beleza europeu, por exemplo. Dentro desse racismo algoritmo, tem também algumas discussões que a gente chama de Big Data and Big Diviance, Big Diviance, e mostra tanto essa questão do desvio de conduta, pessoas que fazem uma conduta errada, quanto também essa questão da imparcialidade da análise do Big Data também, pensando que hoje em dia são cada vez mais utilizados esses algoritmos de inteligência artificial que pegam muitos dados para tirar conclusões e para classificar as pessoas, tipo de consumidores, de acesso a serviços, e que muitas vezes, como nós já comentamos no slide anterior, como esses algoritmos são desenvolvidos, programados por homens brancos, por exemplo, então a inteligência artificial não seria neutra, mas ela refletiria também esses valores e marginalizariam certos grupos étnico sociais. Então, a gente vê muitos tipos de casos, por exemplo, de análise de risco, por exemplo, que os bancos fazem para saber quem eles vão emprestar dinheiro. Empresas de seguro para calcular o risco, que faixa de risco que está a pessoa que vai ter que pagar mais ou menos por um seguro de carro, seguro de casa, seguro de vida. Então, questão, por exemplo, de investigação de suspeitas de crimes, por exemplo, de terrorismo, por exemplo, quem vai ser barrado, por exemplo, no aeroporto para ter que fazer um interrogatório, o filtro de candidatos de emprego, que as empresas vão fazer uma primeira seleção, por exemplo, pegam um banco de dados onde tem pessoas no mundo inteiro que estão querendo emprego e fazem um filtro de seleção para quem seria mais adequado com um certo tipo de emprego que a empresa quer. E muitas vezes, a gente já viu que existe uma correlação, ou seja, que certos grupos étnico-raciais são mais pobres, por exemplo, em geral. E aí, muitas vezes, o algoritmo de inteligência artificial não separa uma coisa da outra. Ele fala assim, não, é a pessoa que tem mais gente, por exemplo, que comete assalto por ser mais pobre, e muitas das pessoas são negras, então, se eu tiver um negro, mesmo que ele não seja pobre, ele tem um risco maior de cometer assalto, por exemplo. Ou então, para o empréstimo no banco, a pessoa tem todo o perfil socioeconômico que não vai dar o calote no banco, mas por ela ser negra, ou por ela ser indígena, aí o algoritmo fala assim, ah não, negros e indígenas têm mais chance de dar calote no banco, então, não empresta para essa pessoa. Ou então, pelo fato de uma pessoa, por exemplo, ter origem étnico-racial árabe, aí vai passar lá no filtro de criminalidade que, olha, essa pessoa tem chance de ser terrorista, tem que tomar cuidado com essa pessoa, mesmo que a pessoa não seja. Então, está tendo uma grande discussão sobre até que ponto esses algoritmos de inteligência na sua aplicação, precisariam ou ser revistos, também, e aí alguns falam assim, ah não, mas ele tem que ser imparcial, mas será que ele está sendo imparcial mesmo? Será que ele não está reproduzindo certos tipos de discriminação, por exemplo? E será que, por exemplo, é isso mesmo que nós, eles não estariam, por exemplo, meio que cristalizando a discriminação e não permitindo, por exemplo, que indivíduos de certos grupos étnico-raciais eles possam ir além do perfil criado dentro desses algoritmos de inteligência artificial? E tem uma discussão até muito interessante de que, por exemplo, muitos desses algoritmos são criados, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, e aí, por exemplo, uma empresa vai utilizar esse algoritmo, por exemplo, em um país africano, e aí será que vai ser eficiente da mesma maneira algo que era numa sociedade vai ser usado em outra, por exemplo, e toda essa discriminação não vai criar algo que vai ser muito pior e que não deveria estimular que os países, por exemplo, africanos, desenvolvessem seus próprios algoritmos também e ter uma diversidade, uma sociodiversidade na produção de sistemas de computadores, por exemplo, de algoritmos para a internet, para o sistema de inteligência artificial, são temas bastante contemporâneos que estão sendo discutidos em relação a isso. Então, eu queria terminar a nossa aula com um tema para reflexão, também para vocês tentarem chegar na sua resposta pessoal e depois a gente debater em conjunto. é um tema bem amplo, o que poderia ser feito para aprimorar a relação entre as identidades étnico-raciais e o desenvolvimento científico e tecnológico? Era o tema da nossa aula, a gente viu vários respectivos ao longo da história, vários problemas, desafios, e agora venho perguntar para vocês o que será que a gente pode fazer? O que será que pode ser feito em relação a isso? De uma perspectiva mais geral pensando em tudo isso que nós discutimos. Então, é isso. Boa reflexão para vocês. Se tiverem dúvidas ou comentários podem entrar em contato e nós nos vemos nos próximos momentos de encontro da nossa disciplina. Até mais! Tchau!